Olá pessoal, hoje a gente vai aprender um jogo novo, ele é conhecido como Tejo ou bocha colombiano, porque ele se assemelha muito com a bocha jogada aqui no Brasil. A diferença principal entre os dois, da bocha brasileira para essa colombiana, é o objeto que é utilizado, que na bocha brasileira são bolas e na colombiana são discos. Eu adaptei os discos aqui com CDs antigos, tá? E eu fiz encapadinho assim para ficar mais bonito. Mas ele pode ser jogado com um CD simples, assim, onde um usa o lado reflexivo e o outro lado pintadinho, ou dá para fazer também de papelão com essas caixas de supermercados, tá? O material vocês que adaptam do jeito que vocês preferirem e tiverem. Outra coisa que precisa é de um disco menor, que vai ser o nosso disco-alvo. Eu peguei uma tampinha e eu gosto de utilizar uma régua para caso da dúvida ali, de ver qual disco está mais próximo do alvo, daí dá para medir com a régua. Então, vamos ao jogo! Música 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 Música